A Corregedoria Nacional de Justiça tem um canal específico de denúncias para mulheres vítimas de qualquer tipo de violência praticada por magistrados, servidores do Poder Judiciário ou por prestadores de serviços notariais e de registro. Denuncie por meio de formulário. Tudo de forma rápida, prática e sigilosa. Acesse a página da Corregedoria no site do CNJ, clique em Representação Administrativa e, depois, no canal específico, sigiloso e simplificado para o recebimento de denúncias. Preencha os dados pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail e forneça informações de quem praticou a violência, se é conhecido ou não, o cargo, órgão e também o tipo de violência sofrida, bem como suas características, data, prova. Por fim, escolha se deseja ser ouvida em audiência por uma juíza da Corregedoria Nacional de Justiça. Não esqueça de escolher por qual meio de comunicação você quer ser atualizada sobre o caso. Descreva de forma resumida os fatos, confirme que as informações são verídicas e clique em Enviar.